Música Começa a partir de agora a edição de hoje do nosso Boletim de Notícias. Aqui pela TV Serra Farroupilha, a gente vai te atualizar dos principais acontecimentos. Sempre olhando para o âmbito local aqui em Farroupilha, mas também não perdendo de vista o que movimenta principalmente o estado do Rio Grande do Sul e ainda também no contexto nacional. Na edição de hoje será destaque Secretário Estadual da Habitação e Regularização Fundiária visitou Farroupilha durante a quinta-feira para acompanhar obras do programa A Casa é Sua. E também Brigada Militar de Farroupilha prendeu menor de idade por tráfico de entorpecentes no bairro Industrial. A prisão foi realizada no final, durante a quarta-feira. Estas e outras notícias você acompanha em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. E a gente começa te contando e te ampliando esta informação. Secretário Estadual da Habitação e Regularização Fundiária visitou Farroupilha para conhecer obras do programa A Casa é Sua. Durante a quinta-feira, dia 20 de junho, o Secretário Estadual Carlos Gomes esteve em Farroupilha visitando as obras de construção das moradias do programa A Casa é Sua. O secretário visitou então o canteiro de obras no bairro Cruzeiro, acompanhado da Secretária Municipal de Habitação e Assistência Social, Anitta Maioli Pascoal, e também de técnicos da Secretaria do município de Farroupilha. As obras de construção das 32 casas do programa A Casa é Sua em Farroupilha já passam de 20% do seu total, ou seja, 20% já estão conclusas. O investimento do município de Farroupilha é de quase 2 milhões de reais para estas 32 casas. E o governo do estado está aportando aproximadamente 2 milhões e meio de reais. Cada casa vai ter um custo aproximado de R$ 125 mil. As residências do programa A Casa é Sua, no total são 32, estão espalhadas nos seguintes bairros. O bairro Cruzeiro é o que tem o maior número de moradias. Lá são 12 moradias. Depois tem o bairro Industrial, que vai ser contemplado, já está sendo contemplado com 11 casas. Ainda teremos o bairro América, ou melhor, o bairro Alvorada, com 5 casas. E também o bairro Santo Antônio, ali serão 4 moradias do programa A Casa é Sua. Então, o secretário estadual de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, esteve em Farroupilha durante a quinta-feira para acompanhar as obras do programa A Casa é Sua. O município de Farroupilha foi o primeiro município gaúcho a assinar esse convênio com o governo do estado para a construção das 32 moradias do programa A Casa é Sua. Outra informação que a gente amplia agora vai para o setor de Segurança Pública. Brigada Militar de Farroupilha prende menor por tráfico de entorpecentes. O fato ocorreu durante a quarta-feira, por volta das 14h30min, na rua João Fabro Filho, no bairro Industrial, aqui no município. Os policiais acabaram avistando uma moto CG Honda preta. Esta mesma moto, depois de buscadas as informações, ela havia sido furtada na área central da cidade de Farroupilha. Então, os policiais acabaram avistando esta moto no bairro Industrial e passaram a fazer o acompanhamento. A moto estava entrando no pátio do condomínio residencial Morada do Sol, no bairro Industrial. Quando a moto entrou no pátio, o motorista, o condutor da moto, acabou jogando no chão um pote ao avistar os policiais que estavam na mira e também no acompanhamento do caso. O condutor da moto tentou fugir e ele acabou caindo próximo da moto, que estava então estacionada dentro do pátio do condomínio residencial Morada do Sol. A Brigada Militar, os policiais acabaram efetuando toda a questão da revista e localizaram dentro do pote 36 porções de uma substância análoga ao crack e ainda 22 porções de uma substância análoga à cocaína, além de R$ 460,00 em dinheiro. Os policiais acabaram dando voz de prisão. O indivíduo foi para o hospital para fazer o exame de corpo de delito e depois encaminhado também para a delegacia da polícia e pronto atendimento aqui do município de Farroupilha. Mas tem mais do setor de segurança pública. A Brigada Militar de Farroupilha recuperou uma moto furtada na rua Rômulo Noro no final da tarde da quarta-feira. Foi uma moto CG 125 de cor preta. Não foi a mesma moto que foi encontrada em situação de furto no bairro industrial. E também durante a manhã da quarta-feira, A Brigada Militar acabou prendendo mais dois menores de idade, um de 15 e outro de 16 anos, por tráfico de entorpecentes, também na rua João Fábio Filho, no bairro industrial aqui em Farroupilha. Com estes jovens estavam, então, 48 pedras de crack e R$ 40,50 em dinheiro, cédulas e também em moedas. Então, muitas prisões, vejam bem, foram três prisões e menores de idade, num único dia aqui em Farroupilha, por tráfico de drogas, por tráfico de entorpecentes. Trabalho que foi realizado, então, pela Brigada Militar do nosso município. Adiante agora, trazendo as informações pelo Estado e pelo Brasil. Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, diz que não quer ser injusto, mas eleva o tom de cobranças junto ao governo federal. Eduardo Leite, durante a reunião com prefeitos gaúchos em Porto Alegre, subiu o tom para cobrar do governo federal recursos financeiros para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Outra informação, nível do Rio Cair segue em baixa lenta, mas ainda está acima da cota de inundação. Durante a manhã da quinta-feira, o nível do Rio Cair estava em 10 metros e 86 centímetros, ou seja, uma média de 30 centímetros, um pouco mais, acima do nível chamado cota inundação. Outra informação, queda na arrecadação do ICMS no Rio Grande do Sul, devido às chuvas, pode chegar a 10 bilhões de reais. É muito dinheiro e isso as prefeituras vão sentir muito. Não é à toa que em Farroupilha, o prefeito Fabiano Filtrin está colocando o assunto sempre em evidência nas entrevistas. Mais uma informação que repercute em todo o Estado, repercutiu em todo o Brasil também, foi o assalto ao carro forte na noite da quarta-feira no aeroporto regional Hugo Canterjani, em Caxias do Sul. Houve tiroteio, os criminosos muito armados acabaram colocando fogo no próprio carro forte também. Eles tinham a informação de que estava pousando um avião trazendo dinheiro a Caxias do Sul, então, para abastecimento da rede bancária. E eles acabaram fazendo o confronto e, inclusive, jogando fogo contra o próprio carro forte. Duas pessoas acabaram mortas na ação. Quem viu diz que foi cena de terror. E durante boa parte da quinta-feira, o aeroporto de Caxias do Sul ficou fechado para uma varredura da Polícia Federal na cidade de Caxias do Sul. Outra informação que repercute no Brasil, CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é vítima de desinformação em julgamento de drogas. A declaração foi dada, olha só, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, durante a sessão da quinta-feira em Brasília, quando o Supremo discute sobre a descriminalização das drogas. O ministro relatou no plenário que, na manhã da quinta-feira, recebeu uma ligação do presidente da CNBB, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spingler, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, diz que o arcebispo está desinformado. Então veja a que ponto chega a situação. E mais uma informação, dólar fecha a quinta-feira, cotado a R$ 5,46. Um dólar vale R$ 5,46. é a maior alta da moeda americana no governo Lula. E também uma informação importante, o COPOM, que é o Conselho de Política Monetária Nacional, durante a reunião da quarta-feira, decidiu não mais baixar os juros no Brasil e manteve a taxa Selic em 10,5%. O presidente Lula não gostou da decisão do COPOM e declarou que quem perde é o Brasil, palavras do presidente da República. Estas são as informações de momento no Boletim de Notícias. Te atualizando, te deixando bem informado e por dentro das últimas do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho